Ah, isso daqui, isso daqui é a mesma coisa, tecnologia junto com arte. Então, mas aí vem um negócio mais fato e exclusivo, não é todo mundo que... Se bater tecnologia por tecnologia nem sempre ele ganha. Não ganha, não ganha, então tem que ter arte. Hoje tudo bem que pá, mas na época do Steve Jobs não, tinha que ser um produto de arte, entendeu? Hoje está menos mesmo. E nesse sentido assim, a F1 está para o mercado de automobilismo, para o mercado de carros em geral, até para os carros de passeio e tudo mais, é meio que uma mini exploração espacial para as outras áreas da ciência humana. Porque muita coisa que o ser humano desenvolve para exploração espacial e para olhar o que está acontecendo no espaço com James Webb, etc. fazendo não sei o que em Marte, o caralho, a gente acaba utilizando aquele pedaço daquela tecnologia para o nosso dia a dia. Então é interessante, porque de fato, isso daí, os carros mais rápidos, eles acabam deixando de legado a tecnologia para os carros que andam na rua aí. Mas isso é tudo alta performance. A alta performance de cada segmento, ele vem, cria a tecnologia ou cria o conceito para as pessoas normais ou para as coisas normais. Então, por exemplo, você pega ingerção eletrônica, vem da Fórmula 1, câmbio automático, vem da Fórmula 1, legal. Mas eu vou falar, por exemplo, do meu esporte, que é o fisiculturismo, que é a alta performance da musculação. Fazer cardio em jejum, por exemplo. Isso foi uma prática de atleta de fisiculturismo. Hoje as pessoas acordam pela manhã, vai lá e faz cardio em jejum. Então, toda alta performance acaba ensinando alguma coisa para o esporte em geral. E isso é muito legal. Então, eu acho que alta performance em todos os aspectos. Em todos os lugares. E quando eu falo alta performance, do mercado financeiro. Por exemplo, o que a alta performance do mercado financeiro não ensinou as pessoas a criarem pequenos investimentos? A alta performance, ela vem para correr o risco, segmentar aquilo, institucionalizar aquilo, deixar aquilo seguro e aí ele vai ser distribuído. Alguém está correndo risco para amanhã isso aqui funcionar. Adorei o que você falou. Tem um spinzinho em cima. E muitas vezes, alguém vai lá, corre o risco e porque dá certo a gente chama de alta performance. Ou seja, não necessariamente a alta performance é estabelecida de maneira planejada sempre. Às vezes é até o contrário. E de fato é isso que a gente faz. A gente pega essa coisa que se destacou da curva normal, da gaussiana, e está ali fora, o famoso ponto fora da curva, e usa ele como benchmark, dentro de uma lógica descendente, como inspiração para todo o resto. Isso. Porque é burocrático, né? É burocrático fazer do modo certo. Ah, você vê aí o tanto de tecnologia que foi herdada da Segunda Guerra Mundial. Lá não tinha burocracia. Fez, fez, pá, do nada, bomba atômica, bum. E a medicina, o quanto a medicina avançou na Segunda Guerra? Mas através da tecnologia atômica, a gente tem um monte de coisa hoje. Entendeu? Inclusive, energia, né? É. Então, muito é isso. Voltando na Fórmula 1, a Honda está doida para sair, ou estava, não sei, na época. Não sei como é que está agora, porque é muito caro, muito caro fazer os motores. Mas olha a tecnologia que herda, mas herda para todo mundo. Esse é o problema, entendeu? Por exemplo, os carros híbridos da Fórmula 1 são um absurdo, mas são todos 1.6, eu acho. E corre para caramba, e tem que correr a corrida toda com aquele tanque. Não pode abastecer mais. Só que a burocracia na alta performance garante a segurança de uma sociedade. Total. Se a gente for usar o próprio exemplo da Segunda Guerra, pelo amor de Deus. Perfeito, cara. Perfeito. Ou seja, então tem que haver a burocracia para que haja controle. Perfeito. Imagina, principalmente agora, que nós estamos vivendo em épocas de biotecnologia, os caras mexendo aí com clone, essas coisas. Pô, se você não rolar uma burocracia em cima disso, para onde vai isso? Quais são as proporções? Brincar de Deus? Então é... Nunca mais ouvi falar nada sobre clonagem. Os caras deram uma apertada em cima disso. Deu, deu. Porque por um tempo ele saía e era mainstream. Todo mundo falava dessa coisa. Tem um caso até de genética que eu li, de um cientista que fez uma modificação genética, tipo, acho que foi, posso estar falando besteira, no DNA dele, e ele foi auto-repreendido. Não sei se foi do dele ou do paciente. Tem até que procurar melhor essa informação. Mas ele tinha feito... Não, 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 não foi no WhatsApp, não. Não foi no WhatsApp, não. Vou procurar aqui, inclusive, a fonte. Mas deu uma merda e repreenderam ele total. O que aconteceu é o seguinte... Ele deve saber mais disso. Eu acho que eu sei de que caso você está falando. É do cientista chinês que fez CRISPR no bebê. Isso. É edição genética. O que está acontecendo é o seguinte. Isso aí. A clonagem, ela continua rolando. Então, por exemplo, agora teve uma clonagem de minicérebros, que se chama, em modelo animal. O modelo animal quer dizer um animal que se é usado para a experimentação. Então, clonagem de minicérebros de ratos, geração de neurônios humanos dentro do cérebro do rato. Isso aqui não é WhatsApp, não. Isso aí é na Nature. O WhatsApp é fonte. Não, mas eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp. Não recebo nada. Antes dele receber isso daí, ele recebeu o papo da mamadeira de piroca. É verdade. Antes de fazer mamadeira de piroca. Muito bom. O argentino. Mas, então, o que acontece é que hoje em dia surgiu um negócio que, do ponto de vista da modificação do ser, é muito mais poderoso, que é a própria edição genética. Porque daí você pode, sobretudo essa tecnologia chamada CRISPR-Cas9, ela pode editar genes específicos e mudar esses genes. Você pode mudar a cor de olho, por exemplo. Você pode mudar a cor de olho, por exemplo. Claro, ninguém nunca fez isso. A cor de olho é super complicado, porque ela é multigênica, é um negócio complexo. Mas vamos dizer assim... Mas seria possível. Será possível. Mais do que isso, com certeza. Agora, por exemplo, já tem edição genética, já tem ensaio clínico com edição genética para doença cardíaca. Entendeu? Então, o seu negócio está muito avançado. Mas tem um problema ético. Então, é aquilo que o Cariani está falando. Você precisa ter uma estrutura regulatória forte, porque senão, no limite, você pode gerar mais mal do que bem. Por quê? Porque pensa o seguinte, eu troco um gene, e aí eu tenho um filho. Esse gene vai passar para frente? A resposta é sim. Então, quer dizer, eu estou perpetuando na espécie uma modificação genética que, eventualmente, pode ser deletéria. Às vezes, ela até pode ser deletéria porque ela é boa. Olha que coisa curiosa. Então, por exemplo, recentemente eu escrevi... Bom, agora vai ser em setembro, publiquei um artigo lá na minha coluna, na Folha de São Paulo, sobre os possíveis maneiras como a humanidade pode acabar. E uma das formas... Putz, é uma área que eu conheço, falo com as pessoas, blá, blá, blá. E uma das formas é assim, a taxa de fecundidade está caindo. Então, os humanos estão se reproduzindo menos. Apesar do mundo estar chegando em 8 bi, o que a gente está fazendo é envelhecendo e diminuindo. Agora, pensa o seguinte. Imagina que a gente começa a editar gen bastante até o ponto de a gente gerar uma subespécie diferente da nossa, com a qual a gente não se reproduz. A partir do momento que a gente não se reproduzir, a gente vai ter uma segunda espécie. Imagina que a nossa espécie, seja qual for a razão, ela começa, de fato, a acelerar essa curva de redução na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor ou, na verdade, pela falta do amor, entendeu? Então, isso é muito possível. Não que eu ache que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu acredito piamente, piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar. Pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já subiram. Então, entraram em extinção. Por que raios? Que essa daqui, não. Eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Ah, porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né? Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da relação com o ambiente, a adaptabilidade humana não é tão alta. Como assim, cara? A gente simplesmente espalhou pelo planeta inteiro. Então, tem 8 bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Você já viu? Você tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada, entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa taquear por um bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja, mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Não, 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 eu adoro que você me enche o saco público. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar sistemicamente, vai falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a palma, não está nem entre as mil. Não, porque a gente não teve tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo. Eu acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que eu quero dizer. Somos muito sensíveis. É uma puta de um organismo frágil. A gente é muito sensível, mas a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir a sensibilidade. Cara, mas e o vírus? Acabei de tomar a vacina, por exemplo. Sim, concordo. Mas se soltar você ali na Amazônia, você morre em dois dias. Não, tá, mas só que eu não estou, né? A gente evoluiu para não estar sozinho. Tá bom, isso é uma grande verdade. Você criou uma condição para você... Eu ainda assim acho que a gente é mais sensível... Por exemplo, se você pegar os micro-organismos... A capacidade... Cara, tem micro-organismo que existe simulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? Cara, é um nível de resistência absurda, cara. Absurda. Uma capacidade de proliferação em muito pouco tempo surreal. Então assim, olhando... É, e aí você olha em perspectiva... Tipo, esses 99% são todos multicelulares. Todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares, para começar, entendeu? Então se você olha em perspectiva, você fala... Cara, a gente é uma espécie ultra-multicelular, altamente complexa, frágil. Tanto que a graça da saúde... É justamente assim, cara... Puta espécie frágil, você ser forte... Cara, é a coisa mais difícil do mundo. Porque a porra não é uma espécie muito frágil. E aí, entende? Por que essa espécie não vai acabar? É muito difícil imaginar isso.